Os órgãos públicos de saúde do Estado e dos municípios decidiram ampliar o prazo para a aplicação da segunda dose da Coronavac de 21 para 28 dias, o que é permitido pelo fabricante. Se a segunda dose estava marcada para segunda-feira, dia 26 de abril, a nova data agora é 3 de maio. O motivo é a redução do número de vacinas enviadas a Alagoas pelo Ministério da Saúde. Isso ocorreu porque a falta de insumos provocou uma queda na capacidade de produção do Instituto Butantan.